Vamos fazer biscoito de polvilho Papa Ovo, uma receita super fácil e muito saborosa? Vem comigo na receita que eu vou te ensinar o passo a passo. Para essa receita de biscoito Papa Ovo, vamos adicionar em um recipiente duas xícaras de polvilho azedo, uma colher de chá de sal, vamos reservar. Para a escalda, 200 ml de leite e 100 ml de óleo. Vamos levar a escalda ao fogo e deixar ferver. Escalda pronta, agora é só despejar sobre o polvilho e misturar tudo muito bem. Já aproveita e já deixa aí nos comentários de qual cidade você está vendo essa receita, só para me saber onde os meus vídeos estão chegando. E fala para mim se você gosta de fazer receita assim como eu gosto de fazer. O ponto dessa receita é com a massa ainda morna. Massa morna, agora vamos dar o ponto. O ponto é com o ovo. E vamos adicionando o ovo sempre aos poucos, para a massa não ficar mole. Vou começar adicionando dois ovos inteiros. E o segredo para que os biscoitos cresçam bastante é só você bater a massa bem, pessoal. Quanto mais você bater a massa, mais os biscoitos se desenvolvem. Assista o vídeo até o final para você aprender todo o passo a passo dessa receita. Para você que não me segue, já aproveita, já me segue aí para você aprender várias receitas como essa. Para quem já me segue sabe que eu tenho várias receitas de biscoitos, pães e bolos. São receitas para você fazer em qualquer ocasião e até mesmo ter uma renda extra. Vou adicionar mais um ovo aqui. Foram no total até agora quatro ovos inteiros. Lembrando que o ponto dessa massa é aquele ponto de espremer. Então vou adicionar mais um ovo. Foram no total cinco ovos até agora. Mas talvez você usará mais ou menos ovo. Vamos bater bem a massa. Eu quero que esses biscoitos cresçam bastante. Se você nunca ouviu falar de biscoito papa-ovo, está aqui essa receita. Ela é chamada de papa-ovo porque ela consome bastante ovo na sua receita. Por isso dá esse nome, papa-ovo. Massa pronta. Está uma massa no ponto de espremer. Não está aquela massa muito mole e nem aquela massa muito firme. Olha o ponto que ela ficou. Observe bem a massa para você fazer dessa forma aqui. Em sua receita dá super certo. Como eu sempre falo em minhas receitas, vamos pré-aquecer o forno a 180 graus. Antes de espremer os biscoitos. Adicionei todo o conteúdo dentro de uma manga descartável. Estou aqui utilizando um bico, mas se você não tiver, pode utilizar saquinho de arroz ou saquinho de feijão. Usem aí a sua criatividade. Eu vou espremer nesse formato aqui. Mais um formato que você irá espremer ou da sua preferência. Espremer a minha primeira forma, agora vamos para a segunda. Já aproveita e já deixa aí nos comentários se você está gostando dessa receita. Biscoito todo espremido. Vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos. E vamos levar ao forno. Coloquei os biscoitos no forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Já passou um minuto. Daqui a pouco eu vou mostrar o desenvolvimento desses biscoitos ainda dentro do forno. Já se passaram 15 minutos e olha como que os biscoitos desenvolveram. Daqui a pouco eu vou mostrar o resultado dessa maravilha de biscoito papa-ovo. Biscoito todos assados. E olha como que ficaram esses biscoitos. Cresceram bastante. Biscoito papa-ovo. Gente, que biscoito maravilhoso mesmo. Uma receita para você fazer em qualquer ocasião. Ou até mesmo ter uma renda extra com essa receita. Vou mostrar para vocês como que esses biscoitos estão por dentro. Olha só a goma desse biscoito, pessoal. Olha que maravilha de biscoito. E se vocês gostaram, curte, comente e compartilhe. Se inscreva no canal. Tchau, pessoal. E compartilhe. Se inscreva no canal. Tchau, pessoal.